No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio número 72 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje vamos falar sobre o livro O Milagre da Manhã. Vamos abordar um tema novo aqui no ResumoCast, um tema sobre produtividade. Como a sua manhã, o início da sua manhã, pode impactar diretamente todo o seu dia. Você vai conhecer um método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos, antes das 8 horas da manhã. O autor explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as nossas habilidades. O Milagre da Manhã permite que o leitor alcance níveis de sucesso jamais imaginados, tanto na vida pessoal quanto profissional. A mudança de hábitos e a nova rotina matinal proposta pelo autor vai proporcionar melhorias significativas na saúde, na felicidade, nos relacionamentos, nas finanças, na espiritualidade ou quaisquer outras áreas que necessitem ser aprimoradas. É, talvez você também tenha o trauma de acordar cedo pela manhã, mas depois deste episódio tenho certeza que vai rever alguns conceitos e vai entender como uma boa manhã pode de fato mudar o seu dia e consequentemente o seu futuro. Então, fique ligado que está começando agora mais um episódio do ResumoCast com o livro O Milagre da Manhã. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao episódio 72 do ResumoCast O Milagre da Manhã. O autor do livro, Hal Elrod, sofreu um acidente de carro e teve 11 ossos fraturados, sofreu uma lesão cerebral e perdeu um pedaço do cérebro, parou de respirar por 6 minutos, enquanto os paramédicos tentavam lhe ressuscitar, ficou dias em coma e perdeu a sua namorada e o seu emprego, mas conseguiu sobreviver e se viu em uma situação em que ele mesmo precisava dar um sentido para tudo o que havia acontecido. Ele se deu conta que poderia decidir a forma como iria interpretar tudo aquilo, a forma como iria se comportar perante aquilo que não poderia mais ser modificado. Ele percebeu que poderia escolher a própria atitude perante aquele acontecimento e escolheu proativamente utilizar a experiência como um marco para promover mudanças significativas em sua vida. Você conhece alguém que teria escolhido ficar deprimido por anos diante de um acontecimento como esse? Não foi o que Raul escolheu. Três semanas depois do acidente, os médicos lhe disseram que não conseguiam explicar, mas o corpo dele estava se curando mais rápido do que o esperado e que em breve ele estaria caminhando. Hoje ele é autor de bestsellers, corredor de ultramaratonas, coach e também é um dos palestrantes mais requisitados dos Estados Unidos. Ele explica que tudo na vida acontece por um motivo, sim, mas a maioria das pessoas está preocupada em achar esse motivo, enquanto que outras decidem qual é o motivo. Isso mesmo, você tem o direito e a opção de decidir como quer entender qualquer coisa que acontece na sua vida e utilizar os acontecimentos da forma como escolher. Você pode utilizar os acontecimentos para se motivar ou também pode decidir que irá viver o resto dos seus dias miseravelmente. Gustavo, e aqui nós vemos mais uma história no ResumoCast que surgiu por causa de um problema e de uma grande dificuldade. Nesse caso, um problema gravíssimo, de saúde inclusive, que colocou em risco a própria vida do autor e mudou dramaticamente e radicalmente a vida dele. E aí nós paramos para refletir um pouco sobre essa história e como que nós podemos trazer para a nossa realidade também. Primeiro, talvez os problemas que você esteja passando nesse momento ou os problemas que você já passou se tornam pequenos e insignificantes perto de problemas como esse quando nós conhecemos esse tipo de histórias. E nós vimos, de novo, como o Gustavo comentou, que nós não podemos mudar os problemas que acontecem na nossa vida. Nós não temos controle sobre o cenário externo que acontece na nossa vida. Porém, nós temos total controle a como nós vamos reagir a esses problemas. E foi isso que o autor entendeu. Ele entendeu, talvez, e logicamente, isso não acontece no momento que nós estamos mergulhados no problema, porque naquele momento bate uma tristeza, bate um desespero, e nós precisamos de tempo, muitas vezes, para conseguir entender por que aquele problema aconteceu com a gente naquele momento, naquela situação. E ele passou por um momento muito difícil, passou por um momento de depressão, inclusive pós esse grande problema que ele teve, mas ele conseguiu se reerguer muito rapidamente e conseguiu entender mais tarde que aquele problema tinha um grande motivo. Se aquele problema não tivesse acontecido na vida dele, certamente ele não estaria fazendo o que ele faz hoje. Ele não estaria escrevendo livros, não estaria ministrando palestras e desenvolvendo grandes trabalhos e projetos em função, inclusive, da própria história de superação da vida dele. E talvez você conheça outros exemplos de pessoas com histórias de superação que tiveram realmente uma grande superação na sua vida e, em função disso, tiveram uma vida muito melhor do que tinham antes daquele problema. E, de novo, nós muitas vezes não conseguimos enxergar essa situação quando nós estamos dentro do problema. Porém, mais tarde, como diz Steve Jobs, olhando para trás, fica muito mais claro entender por que aquela coisa aconteceu na nossa vida. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Tudo faz parte da missão que você tem aqui nesse mundo, na sua vida. E, de novo, isso aqui não é autoajuda, isso aqui é prática. Você não vai mudar o que acontece na sua vida. Você vai mudar como você vai reagir ao que acontece na sua vida. Existe uma grande comunidade de pessoas que acordam uma hora antes do horário que elas precisam normalmente acordar. E elas utilizam essa hora para tornarem-se aquilo que sempre sonharam. Mas por que precisa ser amanhã e não à tarde ou à noite? O autor explica que a maneira que você começa o seu dia geralmente determina como será o resto do dia. Se você acorda mal-humorado, cansado e atrasado, depois de cancelar o despertador por três vezes, o resto do seu dia tem o potencial de ser assim também. O resto da sua semana, mês e o resto da sua vida também pode ser dessa forma. O período da manhã é o que temos mais controle do que outras partes do nosso dia. Você pode decidir o que fazer sem praticamente nenhuma interrupção. No mundo repleto de distrações que vivemos, trabalho, família, responsabilidades, compromissos, redes sociais, o início do dia é o momento ideal para estabelecer uma rotina que tem o poder de mudar a sua vida. Mas antes de falar especificamente na rotina, que tem seis atividades principais, vamos ver as dicas que o autor dá para conseguir levantar mais cedo. Algumas pessoas começam o seu dia até mesmo às cinco da manhã. A primeira dica começa na noite anterior, antes de você acordar. Vá para a cama com as atividades matinais que tenha em mente. Lembra a empolgação que você tinha para acordar no primeiro dia das suas férias quando ainda estava na escola? Agora pense em uma habilidade que quer aprender por anos, um curso que quer fazer, um livro que quer ler, um negócio que quer criar, ou qualquer outra coisa que está na sua lista há anos e você nunca teve tempo. Acordar mais cedo para fazer isso pode ser a oportunidade que irá mudar a sua vida. Antes de dormir, vá para a cama sabendo que, quando você acordar, terá um bloco de tempo protegido do mundo, onde poderá praticar aquilo que deseja. Mas pense estrategicamente, faça listas, priorize aquelas atividades que lhe darão prazer e podem mudar a sua vida. Isso fará com que você acorde até mesmo às 5 da manhã, sem nenhuma dificuldade. O autor ainda dá outras dicas para motivá-lo a sair da cama assim que o despertador tocar. Por exemplo, mantenha o despertador longe do seu alcance, assim você precisa levantar para ir desligá-lo. E outra dica é ter um copo ou uma garrafa de água perto da sua cama para beber assim que acordar. Durante as horas de sono, o seu corpo se desidratou e está mais fraco. E isso contribui com o cansaço e dificuldade para levantar da cama. Bom, vamos entender alguns motivos de por que realmente você deve reservar as primeiras ou a primeira hora do dia para a coisa mais importante da sua vida, que é você. Bom, primeiro vamos entender que nós temos dois períodos quando nós vamos dormir e quando nós vamos acordar de transição da nossa mente subconsciente e da nossa mente consciente. Quando nós estamos indo dormir, a nossa mente consciente ainda está a todo vapor, está ainda em funcionamento. Por isso que é importante nós, antes de dormir, nos desligarmos durante um período de tempo, inclusive desligar de eletrônicos e outras agitações, para começar a tranquilizar, silenciar a nossa mente e começar a sintonizar com o nosso subconsciente. Porque durante a nossa noite de sono, o nosso subconsciente vai estar trabalhando a todo momento, ele não vai parar. Se ele parasse, você certamente não iria acordar no outro dia, mas a sua mente consciente vai estar adormecida. Isso quer dizer que quando você acordar pela manhã, você precisa aproveitar que a sua mente subconsciente está ainda em grande atividade e sem interferências do mundo consciente, ou seja, sem interferências de televisão, sem interferências de rádio, de jornal, de internet, de redes sociais, você está conectado com a sua essência. E é de lá que muitas vezes nós conseguimos encontrar ideias, conseguimos encontrar o nosso propósito, a nossa missão, uma mensagem, a gente consegue se conectar com a essência que é nós mesmo. E por isso que é importante aproveitar esse momento antes de dormir e ao acordar. Se você acorda, como o Gustavo comentou, já atrasado, se você já acorda agitado, se você já acorda querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, acorda ligando a televisão, acorda ligando o rádio, acorda olhando o Facebook e as redes sociais, você já está poluindo totalmente a sua mente subconsciente, a sua mente consciente já começa a entrar em movimento e você já começa a entrar numa grande adrenalina que você não deveria fazer durante as primeiras horas do seu dia. As primeiras horas do seu dia você deve reservar para você. Você é o empreendimento mais importante desse mundo e por isso que você precisa cuidar desse empreendimento que é você. Esse é o primeiro motivo. Um outro motivo muito simples é em função da própria gestão de tempo. Quando nós reservamos as primeiras horas do dia para fazer aquilo que é mais importante para a nossa vida que somos nós, nós não podemos dar a desculpa que facilmente vai acontecer se nós deixamos isso para ser feito no final do dia. A coisa mais importante ela tem que ser feita primeiro. Quando eu faço ao amanhecer as coisas principais que eu tenho que fazer na minha vida, seja praticar atividade física, seja ler um livro, seja praticar meditação, nós vamos ver quais são os hábitos que o autor defende no livro, eu automaticamente eu elimino qualquer desculpa justificativa de não ter tempo porque esse tempo já está reservado na minha agenda para que eu faça o que é importante e com o tempo que sobrou do meu dia aí sim que eu vou organizar a minha agenda com as outras obrigações que eu tenho mas eu não vou mexer naquilo que é prioridade por isso que é muito importante reservar esse tempo no começo da manhã e tem muita gente que tenta deixar prioridades para o final do dia e certamente sempre vai ter uma justificativa, sempre vai ter um atraso sempre vai surgir alguma outra tarefa um outro trabalho um outro problema e você vai levando vai levando e você não consegue implantar um hábito na sua vida para cuidar de você do seu corpo da sua mente do seu espírito por isso acordar pela manhã certamente vai interferir totalmente no seu dia se você acorda bem o seu dia vai ser bom se você acorda mal o seu dia tende a ser mal isso acontece naturalmente e eu falo por experiência própria eu coloquei em prática esses hábitos de acordar um pouco mais cedo ou de fazer meditação ou de fazer algumas práticas que eu tenho no início da manhã e eu sinto claramente que nos dias que eu não consigo fazer até porque logicamente que tem situações tem momentos da nossa vida que nós não temos controle inclusive que a gente não consegue seguir a risca mas eu acho até interessante que quando nós passamos por esses momentos porque nós conseguimos sentir de fato o benefício que é no dia que eu não consigo incluir os meus hábitos da manhã eu sinto a diferença no meu próprio dia e isso me convence ainda mais da importância de ter os hábitos toda manhã depois de pesquisar os hábitos e as rotinas de pessoas que haviam alcançado grande sucesso em suas vidas o autor chegou a uma lista de seis práticas que estavam presentes nas vidas e eram constantemente citadas por essas pessoas mas o curioso é que nem todas elas eram praticadas por todas as pessoas então ele decidiu aprender e praticar cada um desses hábitos no início da sua manhã e chamou eles de salvadores de vida o primeiro salvador de vida é o silêncio e pode ser praticado através da meditação os benefícios da meditação estão cientificamente comprovados e podem ser praticados por qualquer pessoa em qualquer lugar principalmente a meditação guiada que ajuda iniciantes a darem os primeiros passos o segundo salvador de vida são as afirmações mas o autor sugere afirmações mais específicas se você quiser escrever um livro por exemplo não basta dizer a si mesmo que já é um grande autor tente dizer que você irá escrever pelo menos 10 páginas por dia percebeu a diferença quebre o seu sonho em metas que você consegue medir e use o poder das afirmações para executá-las o terceiro salvador de vida são as visualizações também é uma prática com benefícios cientificamente comprovados e é praticado por atletas de alta performance tente focar a sua visualização no que é preciso acontecer para que esse dia seja um sucesso se você não gosta de correr por exemplo e planejou correr durante o dia tente imaginar se saindo de casa com a sua roupa de corrida e um grande sorriso na boca o quarto salvador de vida é o exercício físico mas durante a sua rotina matinal não precisa correr durante uma hora ou ir para a academia basta praticar qualquer atividade durante alguns minutos faça apoios no chão corra parado por alguns minutos suba e desça as escadas da sua casa ou do seu prédio enfim qualquer coisa para colocar o seu corpo em movimento e oxigenar o seu cérebro o quinto salvador de vida é a leitura mas não qualquer tipo de livro pense novamente na estratégia o autor afirma que qualquer pessoa está a apenas um livro de distância para promover uma mudança significativa em suas vidas se quer aprender mais sobre exercícios negócios quer saber mais sobre produtividade ou qualquer outro tema já existem autores que pesquisaram tudo e colocaram seu conhecimento em livros escolha com sabedoria e mude a sua vida e finalmente o último salvador de vida é a escrita mas o conteúdo não importa tanto a ideia é praticar essa forma de comunicação se você conseguir tirar as ideias da sua mente e ajustar para a forma escrita vai desenvolver uma comunicação mais clara mais precisa e mais atraente que pode ser aplicada quando estiver escrevendo um e-mail uma redação ou até mesmo vendendo alguma coisa para alguém começar com um diário pode ser uma boa dica o autor afirma que pelo menos um desses hábitos está sempre presente em todos os cases de seres humanos que se destacam essas pessoas vivem a vida que sempre sonharam são extremamente felizes impactam a humanidade e geram valor e criam um mundo melhor são pessoas que se preocupam com a jornada e conseguem tirar o maior proveito do presente vencem depressões e momentos difíceis causados por acontecimentos do passado e não deixam que as ansiedades do futuro interfiram na sua experiência do agora o autor lista seis práticas que ele desenvolve no início da sua manhã e todas elas têm alguma semelhança e sinergia sejam cuidar da sua mente do seu corpo ou do seu espírito com a sua mente você vai cuidar através da meditação através da leitura através da escrita e podemos incluir inclusive Gustavo o podcast ouvir o resumo cast no início da manhã certamente com palavras e mensagens positivas também pode ser incluído na sua lista o pilar do corpo onde você vai praticar atividade física e a parte espiritual que também está ligada com silêncio meditação visualização afirmação as três áreas estão totalmente em sinergia mas o que eu quero reforçar aqui eu acho que é muito importante o ouvinte que está nos acompanhando entender é que não necessariamente você precisa seguir os seis hábitos que o autor descreve no livro como ele comentou certamente a maioria das pessoas de sucesso elas fazem pelo menos um desses hábitos elas começam amanhã ou lendo um livro ou praticando uma atividade física ou praticando uma meditação ou fazendo dois três desses rituais é importante que você consiga entender aquilo que faz bem para você o que que te deixa bem o que que te faz bem o que que você sente que se você fizer no início da manhã vai impactar positivamente o seu dia podem ser essas seis atividades podem ser outras podem ser uma ou duas mas defina o seu ritual da manhã nós não somos robôs para todos nós seguirmos o mesmo ritual da manhã eu acho que o grande conceito do ritual da manhã é você entender e você construir o seu próprio ritual da manhã de forma que você toda manhã consiga seguir esse ritual e que esse ritual vai impactar positivamente o seu dia então experimente faça um teste talvez tente praticar cada um desses hábitos que ele lista no livro e veja o que funciona para você veja talvez se todos funcionam se um funciona se tem alguma coisa nova o podcast eu comentei pode ser incluído e não está nessa lista e você vai criar o seu ritual da manhã e outra observação que eu faço também até um pouco curiosa recentemente eu ouvi um artigo falando inclusive de que se nós fôssemos fazer pela manhã ou pelo início da manhã tudo aquilo que nós deveríamos a nossa manhã deveria ter 50 horas de duração porque tem muita gente que fala que tudo é prioridade e tudo precisa ser feito no início da manhã por isso é importante que você de novo consiga identificar o que é prioridade para você para que você possa criar o seu ritual da manhã seja uma hora antes do seu dia começar seja duas horas ou seja menos do que isso seja 30 minutos seja 15 minutos mas você tem que ter um ritual aquilo que vai virar um hábito para você e toda manhã você vai seguir esse hábito porque você sabe que esse hábito vai te fazer melhor vai te fazer feliz e vai te fazer muito mais preparado para enfrentar o dia que vai começar existem vários estudos científicos sobre os hábitos que parecem impactar grande parte das nossas vidas gravamos o episódio 23 do Resumo Cast sobre o livro O Poder do Hábito é um dos nossos episódios mais escutados e tem grandes insights sobre esse assunto o autor propõe três fases na formação de um novo hábito cada fase tem a duração de 10 dias na primeira fase ou nos primeiros 10 dias o novo hábito é insuportável e essa é a fase que as pessoas mais desistem pois somos treinados para não gostar do que é diferente do que não é habitual é a fase que requer o maior esforço e maior disciplina a segunda fase que acaba no vigésimo dia é a fase do desconforto do décimo primeiro dia ao vigésimo dia você ainda não está aceitando 100% o novo hábito e ainda precisa de disciplina e força de vontade para não ter uma recaída mas de certa forma já avançou significamente naquilo que se propôs e já conseguiu conquistar uma espécie de comprometimento com o seu desafio a terceira fase começa depois do vigésimo dia é quando você já aceitou o seu novo hábito e pode colher os frutos dele para o resto da sua vida mas utilize esses 10 últimos dias para reforçar positivamente o que conseguiu fale com orgulho para as pessoas da sua experiência é dessa forma que a real transformação acontece se achava que não era uma pessoa matinal e conseguiu transformar-se em uma criando um novo hábito agora quando o despertador tocar você iria ficar feliz e empolgado e não cansado e mal humorado agora que você já conhece uma forma prática de dar o primeiro passo para mudar a sua vida se não sabia por onde começar está aí uma fórmula para iniciar um novo hábito quer perder peso aprender uma habilidade iniciar um empreendimento utilize disciplina no começo para criar o hábito assim que ele foi criado você irá colher os benefícios dele para o resto da sua vida não é fácil criar um hábito novo na sua vida não é fácil sair da rotina não é fácil sair da cama na manhã da coberta quentinha no início da manhã para você mudar a sua rotina seja na manhã ou seja em qualquer outro hábito na sua vida mas para mim três palavrinhas básicas seguindo o que o Gustavo comentou são indispensáveis para isso você tem que ter primeiro um motivo tem que ter um motivo que te faça levantar na cama de manhã tem que ter um motivo que te faça ler um livro tem que ter um motivo que te faça ir para a academia tudo tem que ter um motivo se não tiver um motivo claro um porquê um objetivo dificilmente você vai conseguir essa jornada dos primeiros dias até criar um hábito quando você tem um motivo claro você levanta de manhã não necessariamente para ler um livro ou para correr você levanta por causa do motivo que você tem é isso que te impulsiona é isso que te motiva é isso que te faz de fato mudar a sua rotina quando você tem um motivo e quando você consegue então ter uma consistência mínima durante um período mínimo de consistência colocando em prática esse motivo certamente você logo em seguida vai começar a sentir os resultados os resultados começam a aparecer de forma rápida nesse sentido lógico não o resultado final que eu digo mas pequenos resultados que você vai mensurando seja no final do dia quando você se sentiu bem porque você conseguiu fazer aquilo que você tanto queria fazer seja porque a sensação que você teve no seu corpo foi uma sensação positiva você começa a sentir resultados e esses resultados começam a te dar ainda mais motivos para criar consistência e fazer disso um hábito na sua vida mas de novo toda mudança dói nem uma mudança é fácil nem uma mudança é rápida exige certamente que você tenha essa disciplina para sair dessa rotina e para criar um novo hábito e também outro ponto importante é bacana reforçar o autor inclusive fala isso no seu livro quando nós falamos do ritual da manhã não necessariamente nós estamos falando que você precise acordar às 5 da manhã ou às 6 da manhã ou que você precisa acordar cedo na parte da manhã certamente que existem vários outros motivos e benefícios de acordar cedo eu particularmente gosto muito de acordar cedo também eu acho que a gente tem muito mais tempo durante o dia e tem vários benefícios mas não é esse ponto que eu quero focar e sim que indiferente do horário que você acorda você pode criar o seu ritual da manhã seja se você vai acordar às 10 da manhã ou às 11 da manhã por qualquer motivo que seja talvez até porque o seu trabalho acontece em turnos em períodos diferentes não importa o horário que você vai acordar desde que quando você acordar você crie o seu ritual da manhã foque mais em quem você está se tornando do que naquilo que você está fazendo essa é a essência do milagre da manhã você acorda a cada manhã melhor do que era no dia anterior e consequentemente a capacidade de realizar de executar e transformar os seus sonhos em realidade vai aumentando exponencialmente já pensou o que pode fazer em qualquer área da sua vida se você tiver um plano para isso o autor propõe o seguinte desafio acorde 30 minutos mais cedo durante 30 dias e pratique pelo menos um dos 6 salvadores de vida que comentamos nesse episódio meditação afirmações visualizações exercício leitura e escrita se quiser ser um pouco mais ambicioso acorde uma hora antes e pratique mais de um deles uma ótima dica é comprar o livro e lê-lo durante os primeiros dias do seu ritual matinal mas lembre-se você irá fazer isso não porque é obrigado ou tem que fazer precisa fazer porque quer e esse é o grande segredo e eu quero aproveitar e lançar um desafio então para você que está nos ouvindo não importa a data que você esteja ouvindo esse episódio mas eu desafio você a nos próximos 30 dias colocar em prática o seu ritual da manhã 30 dias onde toda manhã você vai reservar um tempo para você aplicando qualquer uma dessas atividades no início da manhã depois de 30 dias eu quero ouvir o resultado que você teve eu quero escutar de você se isso de fato melhorou ou não melhorou o resultado que você tem no seu negócio no seu empreendimento no seu trabalho conte pra gente aqui no ResumoCast grave um áudio e mande para o nosso número de celular que você encontra no nosso site ou nas redes sociais compartilhe no grupo do Facebook eu quero ver a partir de agora quem junto com a gente vai colocar em prática o ritual da manhã e quero ver histórias aí realmente de pessoas que conseguiram alguma coisa diferente talvez um novo negócio possa surgir talvez você possa ter um resultado diferente no seu trabalho talvez simplesmente você vai se sentir muito melhor do que você está hoje eu te desafio se você aceita o desafio espero daqui a 30 dias ouvir diretamente de você a sua história e poder quem sabe compartilhar aqui no ResumoCast para que mais pessoas possam se motivar e se inspirar com a sua história também e com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do ResumoCast mais um livro resumido e debatido sobre produtividade negócios empreendedorismo afinal tudo está relacionado e o maior empreendimento como eu sempre digo é nós mesmos nós somos o nosso maior empreendimento se você não souber cuidar e administrar do seu maior empreendimento que é você que é o seu corpo sua mente seu espírito dificilmente você vai conseguir administrar qualquer outro negócio exterior espero que esse episódio tenha contribuído para você e nós nos vemos mais uma vez toda semana toda segunda-feira com mais um livro para empreendedores até lá espero que tenham gostado do episódio de hoje agora eu me despeço aqui de Dubai tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio Legenda Adriana Zanotto